Apartamento imobiliado aqui no condomínio Por do Sol. O imóvel está localizado próximo da Igreja Batista e ele está 100% imobiliado. Está aí a sala do apartamento, com sofá, painel, TV, linha está bancada, mais um ângulo da sala, a região da cozinha, congeladeira, fogão, pia. Área de serviço, com máquina de lavar. Voltando para a cozinha, outra visão da sala. Em seguida nós temos o banheiro social, com box. Este é o primeiro dormitório, com cama, armários, ar-condicionado. E agora o outro dormitório. Este aparenta ser maior, também com armários e uma cama solteira. Voltando para a sala, novamente a área da cozinha e a sala. Para melhores informações, entre em contato em nosso WhatsApp ou via direct.